Música Amigos, passeando pela dashboard do Xbox 360 Quando de repente, bem colorido, parece Klax da Atari Mas não é um daqueles jogos de música, estratégia também, ele fala ali Bom, mas eu não tenho instrumento, aqueles instrumentos de plástico Eu tenho uma guitarra do Wii, genérica, eu só usei uma vez, mas Opa, esse aqui não precisa Mas vamos experimentar então, será que tem trial? Tem Por favor, não desligue seu console Tá bom Por favor, não dê três luzes vermelhas Novamente Tire as crianças da sala É amigo jogador, são cenas reais Não há montagem, prejuízo foi verdadeiro Perdoe a câmera, também ficou nervosa Talvez acreditando ainda em uma solução mais simples Desculpem, eu não consigo olhar isso Vou me retirar por um instante Acompanhe E aí O que é isso? É uma daquelas coisas que você permanece incrédulo até acontecer com você. Veja aí como ficou a cena editada no episódio. O corte foi bem aí. O próximo quadro ali era exatamente a exibição da tríade de luzes vermelhas da Microsoft. Mas vamos falar de coisa boa, não? Então, afinal, não é nada que o crediário das Casas Bahia não resolva. Por sinal, ela não tinha nenhuma loja até muito pouco tempo aqui na Bahia. Tá aí? Rock Band Blitz? Se você tiver 30 anos, vai lembrar disso. Os amigos que estão assistindo, vocês que não são newbies no Rock Band, Guitar Hero. Essa música não tem chance, né? De estar na playlist. Opa, o Trial tem uma do Queen. Death on Two Legs. E olha lá, parece que o negócio é bem competitivo. Bom, amigos, parece que a Harmonix resolveu reviver dois jogos anteriores ao Rock Band, ao próprio Guitar Hero, a estas franquias. Ela tinha dois jogos que funcionavam mais ou menos desta maneira, mas que estavam datados por conta dos instrumentos de plástico, que se tornou um verdadeiro fenômeno entre muitos jogadores. Eu nunca fui um jogador desse tipo de jogo, talvez até pela minha ligação com a música mesmo, como instrumentista. Não desenvolvi o interesse. Comprei certa feita uma guitarra genérica do Wii, como mencionei. Brinquei uma única vez com um Guitar Hero do Van Halen, por sinal. Mas sempre tive muito respeito pela franquia aí. Eu via o pessoal jogando ocasionalmente, ficava impressionado. Inclusive eu pensei que teria um desempenho melhor por ser músico, mas não. Acho que a música pop, ela acaba envolvendo de uma maneira diferente o jogador. Certamente provoca emoções diferentes de uma trilha sonora original de um jogo, né, e tal. É bom, o Rock Band Blitz, aqui, usa somente o joystick. A alavanca da esquerda é a nota da esquerda, a alavanca da direita é a nota da direita. Acabou. LR, você troca entre os instrumentos, né. Aí eu estou na voz, olha aí. Checkpoint agora. Parece que há alguns elementos que adicionam bastante estratégia mesmo. Há vários tipos de Power Up que o jogador pode escolher. Eu mesmo escolhi um que a nota lilás explode as notas vizinhas. Olha lá, vou tentar pegar aquela. Aí. Deve tomar decisões rápidas, muito frequentemente. Além de se preocupar em dividir, em distribuir as notas entre os instrumentos. Olha lá a última. I feel good. Não peguei. Vamos ver o score. Você vê logo a natureza competitiva mesmo do jogo. O próximo pontuador da sua lista de amigos, no meu caso é o Dan Kovic, o Danilo. Ele está ali, na minha frente. E eu preciso de 37 mil pontos a mais do que eu fiz nesta jogada pra chegar nele. Então. Ouvir Vasquez em Aliens o Resgate funciona melhor do que qualquer palestra motivacional que você possa assistir. Bom, e dá uma olhada ali nos multiplicadores, olha só a esquerda. Você deve mantê-los emparelhados, ou seja, você deve explodir notas de todos os instrumentos de maneira equilibrada. Porque a cada checkpoint, o level cap dos multiplicadores é amarrado ao seu nível mais baixo, ou seja, ao instrumento que está com o nível mais baixo. Parece que é um elemento novo. Vamos mais um I feel good, que eu perco. Uma situação embaraçosa é quando o amigo seu vem à sua casa jogar Playstation 3 com você, digamos, Wipeout HD. Vocês estão lá disputando e ao sair, a posição mais alta do score, daquele embate com seu amigo, é dele. Mas o console é seu, isso é desagradável, não? Pois é, Dan Kovic. Isso não vai acontecer de novo. Peguei. I feel good agora. Opa, escorregou ali para o teclado. A culpa foi do joystick. O emparelhado ali, será que passou o oponente? Oh, não. Tão pouco. Let's rock. Agora vai. Agora o jogador está aquecido. I feel good. Oh, não. Esses aplausos não soaram nada bem. Situação típica de uma jogatina em um jogo desafiador como este. Você vai várias vezes e às vezes piora bastante, ao invés de melhorar. I feel good. Ops, foi o que aconteceu. Nada. Mas, eventualmente, água mole. Pronto. Agora, Dan Kovic. É com você. A Microsoft comprou os direitos de Start Me Up dos Rolling Stones para o lançamento do Windows 95. Eu não entendo porque ela não comprou o Jump do Van Halen para o lançamento do Xbox 360. Eu não entendo porque ela não está acontecendo. Se inscreva. Aqui eu me saio um pouco melhor. Vamos ver como anda o score na música do Queen antes de subir o vídeo. O que, Dankovitch? De novo? Não! Olha que legal. Olha que legal. Já pensou? Durante o Cosmcast, três luzes vermelhas. Mas eu acho que é só a Porta HDMI aqui.